Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Padre John costumava dizer que a nossa vida é uma preparação para esse momento da morte. O que somos no momento da morte é de grande importância. A nossa meditação diária é uma experiência de desapego, uma experiência de morrer para a nossa ganância, nossa competitividade, nossos preconceitos, nosso egocentrismo e nosso egoísmo. É uma preparação para aquele momento de encontro total com a realidade, aquele momento de libertação total. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã indoor. Música 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 O que é isso?